Bom dia para todas e todos vocês que vieram a essa audiência pública. Hoje é um dia meio movimentado aqui na Câmara, como todos imaginam, e o nosso presidente, deputado Atila Lira, ele ainda não pôde comparecer e me autorizou a iniciar os nossos trabalhos como proponente dessa audiência pública. Eu gostaria então de convidar para fazer parte da nossa mesa Dr. Pedro Luiz Gonçalves Serafim da Silva, Procurador-Geral, Substituto da Procuradoria Regional do Trabalho no Estado de Pernambuco e Coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Convidar para a mesa também João Suender, representante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e Coordenador do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da População Esposa Agrotóxicos no Distrito Federal. Eu cumprimentei, mas não sabia que era você. Desculpa. Gostaria de convidar também para compor a mesa o Sr. Fernando Ferreira Carneiro, diretor do escritório no Estado do Ceará da Fiocruz, é a Fundação Oswaldo Cruz e coordenador do Grupo de Trabalho Saúde e Ambiente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Gostaria de convidar para a mesa também a Dr. Márcia Sarpa, representante do Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer. Aplausos. Também para compor a mesa, o Sr. Fábio dos Santos Miranda, que é o representante do Comitê no Distrito Federal da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Aplausos. Para fazer um aquecimento, eu pediria para a gente fazer a apresentação de um ligeiro vídeo, que acho que ele... Desde dois mil e... Pode, pode tocar. Se puder apagar as luzes, é bom, né? Desde dois mil e oito, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de consumo de agrotóxicos. Nos últimos dez anos, esse mercado cresceu 93% no mundo, enquanto no Brasil, o crescimento foi de 190%, segundo a Anvisa. Todo esse aumento é muitas vezes justificado pela importância do agronegócio no Produto Interno Bruto Nacional, que segundo dados da Confederação Nacional da Agricultura, tem variado entre 20% e 30% nos últimos 20 anos. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, esses produtos químicos aumentam o risco da doença. Segundo a Agência de Vigilância Sanitária, os alimentos mais contaminados são pimentão, uva, pepino e morango. A venda de agrotóxicos aumentou mais de quatro vezes em dez anos, segundo o Instituto Nacional de Câncer. O país é o maior consumidor desses produtos químicos usados para matar pragas nas lavouras. A explicação para o aumento no consumo é o crescimento da produção de alimentos transgênicos, segundo o Inca. Mas e as consequências desse aumento para a saúde? Para se ter uma ideia, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, é como se cada brasileiro tomasse 5 litros de veneno a cada ano. Para a Anvisa e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 70% dos alimentos in natura estão contaminados por agrotóxicos. Desses, 28% contém substâncias não autorizadas. A Organização Mundial da Saúde diz que os agrotóxicos são os grandes responsáveis por intoxicações agudas e crônicas. O Instituto Nacional de Câncer publicou um documento no qual ressaltou os riscos dessas substâncias para a saúde, como a contribuição para a incidência de câncer. O Inca ainda ressalta a presença de agrotóxicos também em muitos produtos alimentícios processados pela indústria, como biscoitos, salgadinhos, pães, cereais matinais, lasanhas, pizzas e outros que têm como ingredientes o trigo, o milho e a soja. A soja é a cultura que mais consome agrotóxico, 40%, seguida do milho, com 15%. O estudo da professora e doutora de Geografia da USP, Larissa Mies, aponta que nos últimos 11 anos foram notificados 60 mil casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil. Isso representa 5 mil casos por ano e um caso de intoxicação a cada 90 minutos. Mas na verdade isso é muito pior. A gente só tem notificados os casos agudos. Então, se o sujeito passou mal, se teve enjôo, se vomitou, se teve dor de cabeça, se morreu, se suicidou, aí sim. Mas os casos crônicos, tem uma série de doenças crônicas que hoje a gente sabe que estão ligadas ao uso de agrotóxicos, como por exemplo o câncer, que a gente não tem como notificar. Eles podem alterar o funcionamento normal das nossas células, mesmo em doses pequenas. Essas alterações, elas podem, às vezes, levam 20, 30 anos para acontecer, mas elas podem vir e se tornar um câncer no futuro. O que é a revolução verde? Por que nós fazemos agrotóxicos industrial? Como você pode forçar os direitos de propriedade intelectual de câncer e fazer agrotóxicos dependentes de câncer patente? Como você pode forçar os agricultores a desistir suas vidas e vivas, só que algumas empresas podem desistir produtos com grandes subjetos? Eu tinha trabalhado para defender a biodiversidade. Para mim, é tão ruim agora dizer que essas plantas são nossas inventões, então, nossa propriedade, e as pessoas devem pagar as nossas robertas. Mas o que mudou desde então são duas coisas. Primeiro, que no nível de pessoas, mais e mais pessoas estão se levantando em suas vidas em suas vidas, para os danos que a comida tóxica está fazendo para as nossas vidas. A poluição de nossas vidas, a desaparecimento de nossas vidas. Não são apenas ecologistas que estão se levantando para esse problema. Cada pessoa tem um sentido ecológico hoje, buscando sustentabilidade. O que nós precisamos é mais liberdade para a acção ecológica, para a produção local, mais liberdade para a pequena agricultura, mais liberdade para a criança em todas as sociedades para receber comida saudável. Essa é a liberdade que está sendo destruída. Eu vejo uma contínuidade entre o Seatral protesto, o World Social Forum, o Ocupy Movement, o movimento dos indignados, onde as pessoas estão percebendo duas coisas. O problema ecológico não é um problema isolado. O problema é sobre os fundamentos da nossa existência e todas as economias. E, segundo, o modelo dominante do economia está agora tentando tirar todos os aspectos da natureza e commodificar eles. E o Brasil tem uma oportunidade de tornar para os que trabalham hard para gerar wealth. E a nature, que constantemente gera wealth, para estar no centro de uma nova economia. O Brasil estaria perdendo uma grande oportunidade. Uma oportunidade política, uma oportunidade económica, uma oportunidade planetária, e uma oportunidade de tornar para gerar wealth. Se for a watered-down version of an obsolete, outmoded economic e política model, o Brasil pode levar a transition para outra. Como foi dito no Fórum Social Forum, um outro mundo é possível. Mas, eu acho que, de novo, um outro mundo é necessário. Bem, o vídeo é auto-explicativo, né? A gente não precisaria falar mais nada se não fosse, em primeiro lugar, a necessidade de agradecer a cada um dos nossos convidados que vieram de longe por atravessando dificuldades para estar aqui conosco nesse dia em que o mundo inteiro comemora, ou comemora não, lembra a tragédia que aconteceu em Bompal, na Índia, lá nos anos de 1984, quando houve um vazamento de gás de uma das unidades de produção da Dow Chemical e que provocou a morte de milhares de pessoas e sequelas em outras tantas milhares de pessoas que, até hoje, não se sabe precisar o número de pessoas que foram vítimas dessa tragédia. Aliás, tragédias que é o que marca o nosso tempo, né? Enquanto o Brasil continuar com esse modelo de grande produtor e exportador de commodities, nós vamos ter as mineradoras fazendo o que fizer agora em Mariana e outras tragédias poderão acontecer. E a produção de grãos, de commodities, que podem também estar levando a uma tragédia invisível, pouco dimensionada, que é exatamente objeto desse debate que os nossos especialistas aqui convidados poderão trazer as suas contribuições para que nós, na Câmara dos Deputados, também marquemos pela Comissão do Meio Ambiente o nosso posicionamento, a nossa reflexão e, principalmente, o nosso compromisso desse mandato para a gente defender essa causa que ainda está frágil na nossa sociedade. Apesar da ministra Cátia Abreu dizer que há um movimento muito organizado e expressivo que consegue difundir um preconceito contra os defensivos agrícolas, esse eufemismo utilizado para falar de veneno, o fato é que nós precisamos de muito mais energia, muito mais força para poder arrancar, por exemplo, do papel e programa realizado ou construído pelo governo com a audiência da sociedade civil, das instituições de pesquisa, com a academia e que deveria ter sido implantado desde novembro do ano passado. E, certamente, por pressões desses grupos econômicos, de poderosos interesses, de empresas produtoras de veneno, esse Pronara, até hoje, não foi implantado. E eu queria dar notícia a todos que nós, para marcar essa nossa audiência pública, ontem nós tivemos a ideia, o Vitor, que é o nosso assessor, deixou aqui, fez uma proposta de roteiro, mas eu vou sair do roteiro, viu, Vitor? Eu vou ficar no improviso que eu vou pedir para ficar nos anais o documento escrito, mas eu preferi sair do roteiro para poder dizer que nós fizemos um abaixo-assinado, ainda ontem tivemos essa ideia, falamos, poxa, esse Pronara não sai por quê, esse programa que é exatamente visando a redução, a disseminação de práticas novas, que já temos aqui no Brasil, felizmente, embora invisível ainda para a sociedade, de pequenos produtores rurais, pequenas experiências que poderiam se converter em grandes projetos para o Brasil, de produção nos conceitos, ou pelo menos de acordo com os conceitos da agroecologia, da sustentabilidade, poderíamos estar aproveitando essa biodiversidade imensa que o Brasil tem, essa riqueza que nós temos, ao invés de seguir o modelo que é, vamos dizer, imposto igual abaixo, digamos assim, por esse modelo, por essa divisão internacional do trabalho, que faz com que o Brasil se coloque numa mera condição de produtor de commodities para saciar a voracidade dos grandes interesses corporativos internacionais. Então, eu fiz uma, ontem, em meio a discussões políticas completamente diferentes, eu ainda consegui apoio, rapidamente, de 35 colegas que colocaram as suas assinaturas, independentemente do partido, gente do governo, gente da oposição, gente que, inclusive, eu até queria citar para vocês, o ex-governador do Mato Grosso, o Zeca do PT, eu até convidei, ele deve passar por aqui, eu pedi para ele a assinatura, e ele falou, Augusto, eu assino, eu fiquei, eu não sei se você tem dificuldades, e eu vou falar isso para ele quando ele chegar, não tem problema, ele falou, Augusto, eu pude constatar lá em Mato Grosso a incidência das doenças, especialmente com as comunidades, com os trabalhadores, que trabalham, né, naquelas culturas de milhares de hectares de soja que nós temos em Mato Grosso. Então, ele ficou muito impressionado e acha que realmente precisa que a gente pressione o governo e esse documento é endereçado ao ministro, chefe da Casa Civil, que controla, ou que dirige essa comissão, esse programa, esse Pronara, que até hoje não foi implementado, e a nossa intenção é recolher mais algumas dezenas de apoio parlamentar para cobrar do governo a implementação imediata desse programa, que pode ser uma ferramenta que hoje falta para cobrar fiscalização, para cobrar estímulos, para cobrar políticas públicas que incentivem um modelo, uma forma de produção que seja diferente desse caminho para o suicídio coletivo por onde estamos levando. Bom, dito isso, nós estamos aqui para ouvir os especialistas, né, eu passo primeiro a palavra ao nosso representante que está com problema no trabalho, me falaram que você precisaria falar de primeiro, então, vamos ouvir o representante da sociedade civil, do Comitê do Distrito Federal, da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, o Fábio dos Santos Miranda. Eu pediria que cada um pudesse expor, é 15 minutos? Cadê o pessoal do cerimonial? É 15 minutos? 15 minutos. A previsão de 15 minutos para cada expositor para que depois a gente tenha o tempo do debate, tá bom? Olá, bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer a Comissão de Meio Ambiente, agradecer o deputado Augusto Carvalho pela iniciativa. Não poderia ter, não poderia passar em branco aqui na Câmara dos Deputados que tem sido um ambiente muito ruim para essa luta contra os Agrotóxicos, passar em branco esse dia mundial de luta contra os Agrotóxicos. Então, parabenizo e que mais espaços, na verdade, para a gente sair dessa sala e tomar conta dessa Câmara todinha, que é o que a gente está precisando. Essa discussão não pode ficar só nos bastidores, porque afeta a todos e todas. Primeiramente, eu acho que é bom lembrar por que hoje é o dia mundial de luta contra os Agrotóxicos. Há 32 anos houve uma explosão numa fábrica na Índia que causou a morte de 20 mil pessoas e afetou 500 mil pessoas. Uma proporção assim gigantesca, um desastre gigantesco. Qualquer semelhança agora com lama tóxica não... Tudo tem a ver, viu gente? Não se iludam. É o mesmo modelo. Então, desde então se celebra, por razão desse desastre que aconteceu na Índia, se celebra no dia 3 de dezembro, o dia mundial de luta contra os Agrotóxicos. Que é um dia que não se resume só nele, que a gente vai debater justamente qual o modelo de sociedade que a gente quer. E a gente tem que levar essa discussão para todos os lugares possíveis. Não pode ficar restrito a espaços. Desde então, isso aí foi há 32 anos. O Brasil se consolidou numa triste posição que é dos maiores, o maior ou o segundo maior, eu acho que as duas colocações são péssimas, o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E transgênicos também, sementes transgênicas. E só alguns dados aqui que não assustam quem defende esse modelo, mas para quem defende a vida assusta bastante. que no ano de 2014, 914 mil toneladas de agrotóxicos foram usadas. Isso é um dado do próprio sindicato das empresas. O que dá cerca de 7,3 litros de agrotóxicos por habitante. 7,3. Uma coisa absurda. De 2007 a 2014, foram 34 mil intoxicações por agrotóxicos. Isso aí, contando que tem uma subnotificação enorme, esse dado que é muito maior. E a gente nem está falando das doenças crônicas, que com certeza a doutora Márcia aqui vai falar também sobre a posição do Inca recente sobre isso. Essa ligação clara, evidente, que a gente cada vez sempre fala, sempre fala, e as pessoas que defendem o uso de agrotóxicos dizem que não existe. Que é a relação entre doença e o uso de agrotóxicos e o consumo de agrotóxicos nos alimentos. Por fim, esse é um dado que agrada a indústria, quem defende o agronegócio. O faturamento da indústria nesse último ano foi de 12,2 bilhões de dólares. 12,2 bilhões. Maior que PIBs de países. Então, isso é o que justifica esse modelo. Não tenham dúvida. é dinheiro concentrado na mão de poucas empresas, de poucas pessoas. A vida, a contaminação ambiental, a injustiça social, conflitos no campo, tudo isso não é relevado, tudo é relevado. Para essa cifra aqui ganhar essa importância na cabeça deles. E a gente fala, por que tanto veneno? Justamente por essa prioridade, por esse modelo de desenvolvimento que prioriza a exportação, produção e exportação de commodities, de matéria bruta, de produtos primários e esquece a industrialização, esquece outro modelo de desenvolvimento que prioriza a agricultura familiar, a agroecologia, o desenvolvimento rural. E isso, será que a gente não pode fazer algo melhor? Isso é o que acontece desde o achamento do Brasil. É isso. Será que o Brasil, será que todos e todas aqui não temos capacidade de fazer algo diferente? De fazer um desenvolvimento que pegue as características do nosso povo, do nosso território, a força que o nosso povo tem, a enorme biodiversidade, a riqueza que a gente tem, as riquezas naturais que a gente tem, mas isso não importa. Lembre-se dos 12,2 bilhões de dólares que a indústria lucra. Infelizmente, é interessante, tem que controlar o tempo aqui também, é interessante falar, é muito importante falar que aqui na Câmara dos Deputados, infelizmente, temos uma bancada que atua constantemente, insistentemente, eles sim, muito organizados, que inclusive ditando regras com outras organizações, sentam todos juntos para definir como é que é a atuação aqui dentro, que é a bancada ruralista. É a mesma bancada que incentiva isso, que emperra também o Pronara, que emperra qualquer tentativa de redução de uso de agrotóxicos na agricultura, e é a mesma que de forma coordenada incentiva a privatização, incentiva empresas, defende empresas como a Vale, a BHP, que causam desastres como o de Mariana. É a mesma bancada. Quisera nós tivermos essa organização e também esse poder aquisitivo que essas empresas têm e a influência econômica que exercem também no mandato desses deputados. Mas, aí a questão que fala, a gente realmente precisa de tanto veneno? Se a gente for ali no mapa e conversar com a ministra Cátia Abreu, ela vai falar que sim, porque venenos são lindos, não há problema nenhum, é só um preconceito em relação. Mas, o que a gente defende o tempo inteiro, e não é uma utopia, é o real, é o que acontece na produção do dia a dia de camponeses e camponesas, é a agroecologia, é a produção orgânica que não para de crescer e ela não pode ficar restrita a um grupo que tem condições agora que virou um nicho de mercado, que muitas vezes o mercado aumenta 600% o preço de um produto orgânico, isso é irreal, não tem necessidade disso, isso também está na mesma lógica do mercado, o que a gente defende dos camponeses, essa produção do dia a dia dos camponeses e camponesas, é que a gente precisa de alimentos saudáveis para alimentar todo o povo brasileiro, e isso é plenamente possível, isso está sendo construído todos os dias, a gente já tem um estudo da Universidade da Califórnia que mostra que a produtividade da produção orgânica, com medidas muito simples, a gente nem está falando de coisas muito elaboradas, já chega a 92% da produtividade dessa agricultura química, dessa agricultura convencional do agronegócio, com todas as dificuldades, sem incentivo, com toda essa com a mídia sendo contra, com todo o poder aquisitivo que o agronegócio tem, então já chega 92%, em alguns casos igual, em outros casos passa, imagina se a gente tivesse um pouquinho de incentivo, a gente tem um embrapa agroecologia, imagina, a gente tem um embrapa soja, um embrapa milho, um embrapa cana, um embrapa, imagina se a gente realmente voltasse às instituições públicas, à academia, à sociedade como um todo para pensar outro modelo, para construir isso no dia a dia, onde a gente já estaria, sabe, a gama de possibilidades que a gente tem, então, não é utopia, a gente já existe, quem fala isso, que não tem dados científicos, que não tem, é mentira, como tantas outras mentiras que a gente escuta todos os dias quando a gente fala desse tema da produção de alimentos. Bem, ah, e é importante falar também que a bancada, essa é uma das táticas também da bancada ruralista, é uma tática do mapa, que é a ocultação, né, que é uma coisa muito grave que aconteceu aqui esses tempos, que fere várias normas, fere o direito de defesa do consumidor, que é o fim da rotulagem dos transgênicos. Se isso não faz mal, por que querem esconder? Por que que querem mudar o nome de agrotóxico, para mim tinha que ser veneno, querem colocar defensivos fitossanitários, defensivos agrícolas? Por que querem ludibriar a população? Querem esconder o problema, querem esconder que os agrotóxicos estão relacionados com câncer? É isso que eles querem fazer. Não tem outra justificativa, né, já que não fazem mal, então por que esconder, né, isso é importante se falar. Eu já vou indo para a segunda parte, que eu já vou finalizando aqui, tentando finalizar. No cenário político, o deputado falou super bem sobre duas questões aqui, principalmente sobre o Pronara, né, o Pronara, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, já era para ter sido lançado, ele é uma parte muito importante do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Ele amarra nove ministérios com mais de 137 medidas, ações concretas para reduzir o uso de agrotóxicos no Brasil. Desses nove ministérios, é importante que se diga, só um se posicionou totalmente contra, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da nossa ministra, Cátia Abreu. Por quê? Porque ela quer que se utilize mais veneno. Ela quer colocar mais veneno na mesa do brasileiro. Ela quer que esse lucro de 12,2 milhões de dólares aumente muito mais, triplique. Porque isso financia campanhas, porque isso gera uma rede de influências, isso corrompe muita gente. Enquanto isso, pessoas estão morrendo, degradação ambiental está ocorrendo, injustiças sociais no campo estão ocorrendo. Então, é muito importante nesse momento, eu tenho aqui um manifesto, que a sociedade brasileira exige, Programa Nacional de Redução de Agrotoxo já. Eu gostaria de deixar na mesa também, se pudesse pensar nos documentos da audiência. Porque é isso, já é um documento assinado por mais de 160 organizações, desde movimentos sociais, instituições científicas, acadêmicas, redes de agroecologia e outros grupos afins. Então, essa é uma palavra de ordem para a gente. A gente precisa de um pronário, precisa da efetividade do pronário. A gente está cansado de contar nossos mortos, está cansado de ver tragédias ambientais, como que ocorreu em Lucas do Rio Verde, jogando veneno em cima de crianças. Como agora, nem os recém-nascidos têm oportunidade de se eximir dos venenos. Até no leite materno tem veneno, que é o professor Pignat, lá da Universidade de Mato Grosso, num trabalho de mestrado, encontraram isso em todas as amostras de leite materno. Então, quer dizer, aonde a gente vai chegar com isso? Já estamos chegando na barbárie. O futuro do Brasil está em risco, toda a nossa potencialidade está em risco por conta dos 12,2 bilhões. Bem, a outra parte é contra o projeto de lei que já foi colocado aqui na Câmara, que é o projeto de lei 3.200 de 2015. Que a gente está apelidando dele do projeto de lei da farra dos venenos. Que ele vem justamente, uma das propostas principais dele é acabar com esse nome de agrotóxico. Como eu falei, querem ocultar, querem enganar a população. Eles querem desregulamentar toda a legislação vigente, toda, toda a legislação. Querem colocar tudo numa comissão similar a CTN-Bio. Que até hoje, até hoje, a única coisa que faz é passar de lavada todas as propostas de transgênicos que tem no Brasil. Todas. Mesmo contra o princípio da precaução, mesmo com todos os problemas regimentais, mesmo com todas as dúvidas que pairam sobre a utilização de sementes transgênicos. Sobre o aumento do uso de agrotóxico provocado pelos transgênicos. E eles querem fazer uma comissão similar à CTN-Bio. Para quê? Para passar tudo. Se hoje a gente já tem inúmeros problemas, imagina com esse projeto de lei. Que quer desregulamentar a fraca legislação que a gente, assim, ela é boa, mas ela não é cumprida. Mas ela já quer desregulamentar isso, é isso, é a farra dos venenos. Então, uma das frentes de batalha da campanha agora também é contra esse projeto de lei da farra dos venenos, 3.200 e 2.015. E já finalizando, tem quantos minutos? Alguém está? Dois. Ah, sim. Não, é o bastante para ficar a mensagem final aqui. A gente tem uma palavra de ordem que está na ordem do dia agora. A gente tem várias questões conturbadas aqui na Câmara, mas uma das coisas que a gente tem que se esforçar para mudar é o sistema político brasileiro. A bancada ruralista ela se funda, se fundamenta no financiamento privado de campanhas. O financiamento dessas empresas, Monsanto, Singenta, a própria Vale. E se a gente não mudar isso, a gente vai ter, vai sempre bater na mesma tecla. Esses representantes não estão representando o povo brasileiro, eles estão representando quem financia a campanha deles. Então, a gente luta, sim, por uma ampla reforma do sistema político. para que a voz do povo esteja efetivamente sendo ouvida aqui e não simplesmente sendo pautada só para colocar seu voto lá na urna, para apertar, né? A segunda, a segunda palavra de ordem, fora Cátia Abreu, fora a ministra dos agrotóxicos. A gente não pode mais tolerar uma ministra que defende abertamente as empresas e esquece da vida das pessoas, e esquece de toda a degradação ambiental e dos problemas que causam no território brasileiro. Causam ao futuro do Brasil. A gente não pode mais tolerar essa política que também é implementada pelo governo federal, né? A gente não pode mais tolerar isso. É fora Cátia Abreu. Não tem outra questão que não seja para o bem do povo brasileiro. E, por fim, sim, também, ligado à bancada ruralista. Fora Cunha, já passou da hora dele. Ele já coordenou, ele faz uma coordenação enorme entre a bancada ruralista, toda a bancada que traz questões que atrasam a vida do povo brasileiro. Ele está dentro da bancada ruralista também. E para a gente... Qual é o assunto aqui, não é? É muito importante... Não é política. É muito importante. Com licença, eu vou terminar. Depois o senhor pode ir falar. Não, não pode. O senhor está tomando o meu tempo, por favor. Obrigado. Sou chamado a atenção por um camarada aí que nem sei quem é. O senhor nem pediu... O senhor nem pediu... Valdir, Colato. Desculpe, Colato. Ele está com a palavra, está há 15 minutos, está terminando. Ele está fazendo a exposição dele? Então, pessoal, vamos retornar, então. Vamos concluir. Fora Cunha, fora Cátia Abreu, pela constituinte exclusiva do sistema político, para mudar. É o que o povo brasileiro precisa. A gente tem que mudar, não tem que ficar defendendo uma indústria que lucra com a morte das pessoas, que lucra com a degradação ambiental, que está aqui com o dinheiro das empresas no bolso. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Uma pena que você não possa ficar, talvez, para o final do debate, para participar dos debates. Eu queria registrar com prazer a presença do deputado Heitor Chute, que está aqui presente. Deputado... 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 Deputado Zeca do PT. Deputado... Valdir Colato. Deputado Bolsonaro. Desculpe. Adilton Saquete. Ainda não nos conhecemos aí o nosso nome. Desculpe, Adilton. Estiveram presentes já também o deputado Roberto Salles, o deputado André Moura, o deputado Carlos Gomes, deputado Leonardo Monteiro, deputado Bruno Covas, deputado Afonso Rã, Carlos Gaguinho, Carlos Meles e deputado Evair de Mello. Agradeço a presença de todos que estão aqui e que já passaram por aqui. eu vou passar a palavra agora à doutora Márcia Sarpa que é representante aqui do Instituto do Câncer. Por favor. Pois não, deputado Valdir Colato. Alô. Eu estou aqui nesta casa pelos votos do povo brasileiro 115.646 votos e não posso aceitar que o senhor Fábio dos Santos Miranda que fica registrado nesta casa fez uma acusação grave aqui que os deputados estão aqui porque tem dinheiro no bolso de empresas que vendem agrotóxicos. Eu queria que ele comprovasse isso e eu vou acionar a casa para chamar esse cidadão para provar que esse deputado não sei os outros cada um cuida da sua vida que tem algum dinheiro do bolso de alguma empresa em defensivos agrícolas do Brasil. Ele vai ter que provar isso. Eu queria que ficasse registrado aqui nesta comissão é só pegar minha declaração do imposto de renda e ir lá no tribunal eleitoral que você vai ver está lá registrado na internet. Bom, deputado nós estamos aqui no debate foi convidado fez uma acusação nós temos de assegurar o direito a palavra não, o direito não mas a acusação é diferente não queria que o senhor retornasse a advogada dele eu quero que fique registrado aqui o senhor presidente desta comissão ele fez uma acusação e eu quero que ele prove isso vai ter que aprovar e vou vou pedir para que a procuradoria da casa acione esse moço Fábio dos Santos Miranda que ele prove que os deputados estão aqui porque são financiados por grupos que produzem defensivos agrícolas no Brasil desculpe eu não sou advogado do Fábio eu estou apenas dizendo que nós como coordenador desse debate me desculpe o senhor está interferindo na minha palavra presidente eu só quero completar e deixar claro isso para que fique bem contextualizado aqui ele fez uma acusação grave e nós vamos acioná-lo e eu quero as notas da que gaste dessa comissão como prova da acusação que ele fez que ele vai ter que comprovar na justiça nós vamos acionar aqui a procuradoria da casa queria registrar isso nós estamos em uma casa onde a liberdade de expressão é a liberdade de expressão é um direito assegurado a todos sim cada um deputado cada um assume as palavras que proferem então eu não vou aqui não sou advogado de ninguém nós estamos aqui defendendo o direito da expressão de quem quer quiser falar o que quiser cada um assume o conteúdo das suas palavras eu passo queria também registrar a presença do nobre deputado João Daniel que muito honrado com a sua presença também tem uma militância nessa questão do agrotóxico e eu queria então passar retomando aqui os trabalhos passar a palavra a doutora Márcia Sarpa do Inca bom dia a todos bom dia a todas e a todas gostaria de agradecer ao deputado Augusto Carvalho o convite para participar dessa audiência pública e eu peço licença que eu vou fazer a apresentação ali na frente licença como foi falado meu nome é Márcia Sarpa eu trabalho no Instituto Nacional de Câncer e faço pesquisas com agrotóxicos já há algum tempo certo e agora eu vou apresentar os efeitos tóxicos na saúde humana relacionado ao uso dos agrotóxicos com relação pode só desculpa dar uma licença para a gente conseguir não sei se também está interferindo a visão dos outros Fábio por gentileza só para chegar um pouquinho para o lado obrigado com relação ao cenário nacional dos agrotóxicos eu vou pular essa parte porque já foi muito bem falada pelo Fábio dos Santos então todos já conhecem o cenário nacional do Brasil sendo o campeão de consumo de agrotóxicos e o que são os agrotóxicos todos já devem ter conhecimento que os agrotóxicos eles são o que? eles são produtos são agentes físicos químicos destinados a combater pragas destinados a combater doenças na agricultura então como o próprio conceito fala se esse produto ele é destinado a combater a matar pragas nós já vemos que ele não é um produto que vai ser bom para a saúde dos seres humanos e esses agrotóxicos eles são classificados de várias maneiras a princípio a primeira classificação deles está relacionada ao grupo químico que esses ingredientes ativos eles pertencem como os organos fosforados os organos clorados os carbamatos os piridilos e organos tanhosos eles também são classificados de acordo com a praga que eles controlam então quando eles controlam inseticida insetos são chamados inseticidas fungos fungicidas herbicidas acaricidas e assim por diante a classificação que interessa para nós da área da saúde é a classificação relacionada aos efeitos sobre a saúde humana e de acordo com essa classificação os agrotóxicos são classificados como extremamente tóxicos altamente tóxicos medianamente tóxicos e pouco tóxicos essa classificação ela está relacionada na realidade apenas com a toxicidade aguda dos agrotóxicos é aquela classificação que vem no rótulo do agrotóxico quando você fala que o agrotóxico é da classe 1 ele é extremamente tóxico classe 2 altamente tóxico classe 3 moderadamente tóxico e classe 4 pouco tóxico no entanto essa classificação ela não indica todo o potencial de toxicidade dos agrotóxicos essa classificação relacionada aos efeitos agudos dos agrotóxicos por que que ela não indica toda a toxicidade porque ela ocorre após o que? a exposição a uma única dose da substância a um período curto de até 24 horas geralmente em doses elevadas e ela está relacionada a o que? a exposição ocupacional ou então a casos de envenenamento e quais são os efeitos que estão relacionados a essa intoxicação aguda a essa toxicidade aguda irritação de pele coceiras cólicas vômitos diarreias espasmos dificuldades respiratórias e um grande problema que nós temos que acontece muito aqui no Brasil é que esses efeitos tóxicos agudos muitas vezes eles são confundidos com efeitos de outras doenças com efeitos de viroses por exemplo e o que acontece é que quando um trabalhador um indivíduo chega no sistema público de saúde ou no sistema privado com esses efeitos muitas vezes não são notificados como sendo devido a exposição aos agrotóxicos então com isso nós temos uma grande subnotificação dos casos de intoxicação aguda pelos agrotóxicos de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde para cada caso notificado nós temos 50 casos que não são notificados certo então imagine o grande problema de saúde pública que nós temos com essas subnotificações e a questão da toxicidade aguda é que a gente fala o que? que ela é apenas a pontinha do iceberg do problema que os agrotóxicos podem causar por quê? porque embaixo da a base toda do iceberg se encontram os outros diversos efeitos tóxicos que são os efeitos relacionados à toxicidade crônica que esses agrotóxicos podem causar e quais são esses efeitos? a neurotoxicidade que é a capacidade que um agrotóxico tem de interagir com o sistema nervoso e de causar danos diversos estudos já comprovaram que alguns agrotóxicos estão associados ao desenvolvimento do mal de Parkinson além do mal de Parkinson também diversas neuropatias podem ocorrer após a exposição longa a exposição crônica prolongada aquela dose diária que o indivíduo ingere de veneno por dia na sua alimentação ou no ambiente que ele vive além da neurotoxicidade um outro efeito de toxicidade crônica que os agrotóxicos causam nos seres humanos é a imunotoxicidade e o que é a imunotoxicidade? a imunotoxicidade é a capacidade que esse agrotóxico tem de interagir com o sistema imunológico dos indivíduos certo? e como que esses agrotóxicos interagem e agem causando danos ao sistema imunológico? eles podem imunoestimular as células do sistema imunológico fazendo com que tenha um aumento dessas células do sistema imunológico o que pode levar a diversas alergias crianças atualmente nascem com muitas alergias ou então pode imunossuprimir o sistema imunológico aí quando ocorre a imunossupressão do sistema imunológico as nossas células deixam de ser vigilantes às doenças deixam de ser vigilantes a doenças causadas por vírus bactérias parasitas e também deixa de ser vigilante ao que? ao câncer porque nós precisamos do nosso sistema imunológico íntegro para combater o câncer além da imunotoxicidade esses agrotóxicos também causam desregulação endócrina certo? é um outro efeito crônico dos agrotóxicos e o que que é essa desregulação endócrina? a desregulação endócrina é a capacidade que esses agrotóxicos têm de interagir com o nosso sistema hormonal com os nossos hormônios da tireoide os nossos hormônios reprodutivos estrogênios progesteronas e aí testosterona e aí causar dano ao nosso sistema hormonal certo? os agrotóxicos também causam toxicidade reprodutiva podem causar infertilidade pode levar ao desenvolvimento de malformações congênitas abortos em mulheres existe registro de de mulheres que do aumento do número de mulheres que sofreram aborto e de homens com infertilidade que trabalham no campo e também do nascimento de crianças mal formadas e também dentro do grupo da toxicidade crônica desses efeitos crônicos esses efeitos a longo prazo nós temos também mutações que são os danos ao DNA a mutação o que que ela é? a mutação é aquele primeiro dano ao DNA é aquela primeira fase de iniciação que é chamado dentro das etapas da carcinogênese que ela vai levar o que? ao câncer certo? e um outro efeito relacionado a toxicidade crônica esse efeito a longo prazo é o câncer esses efeitos crônicos como que eles ocorrem? eles ocorrem após a exposição múltipla a substância em baixas doses então é aquela pequena dose que a gente vai consumindo no nosso alimento diariamente no nosso alimento contaminado como já foi comprovado pelo PARA da Anvisa que diversos alimentos que chegam à mesa do brasileiro está contaminada com agrotóxicos também a exposição ambiental a gente não pode esquecer que agora em tempos no Rio de Janeiro na região sudeste em tempos de dengue as campanhas de saúde pública usam agrotóxicos para combater o mosquito e um desses agrotóxicos a gente vai falar um pouquinho depois ele foi classificado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer como provavelmente carcinogênico para seres humanos certo? e então os efeitos da toxicidade crônica como eu falei anteriormente a infertilidade impotência abortos malformações efeitos sobre o sistema imunológico e o câncer o câncer ele atualmente ele é considerado um grave problema de saúde pública não só no Brasil mas no mundo esse mapa mostra a posição do Brasil no cenário de câncer no mundo vocês podem ver que o Brasil já está dentro da segunda área da incidência de câncer certo? nós temos ali primeiro os Estados Unidos o Canadá e a Austrália com maior incidência de câncer no mundo e o Brasil já está ali junto com toda a Ásia na segunda posição de um país com alta incidência de câncer para o ano de 2014 e 2015 o Instituto Nacional de Câncer registrou teve como estimativa que no Brasil teríamos 576 mil novos casos de câncer certo? incluindo os cânceres de pele não melanoma e o que que é o câncer? o câncer ele é um conjunto de manifestações de manifestações patológicas que se caracterizam pela perda do controle da proliferação celular e pela capacidade daquelas células se disseminarem e causarem metástase e levarem ao câncer clínico e quais são as razões que levam esse ciclo celular a perder as suas funções? são as predisposições genéticas hereditárias e os fatores ambientais mas até um tempo atrás todo mundo achava que o câncer era em sua maioria de ocorrência genética no entanto os estudos indicam que em torno de 80 a 90% dos casos de câncer estão relacionados a que? a fatores ambientais a fatores presentes no nosso ambiente e quais são esses fatores? os fatores biológicos físicos e os químicos que aí entram os agrotóxicos certo? então dentro das etapas da carcinogênese que são três etapas a iniciação a promoção e a progressão os agrotóxicos eles podem agir nas duas primeiras etapas certo? eles vão interagir com o DNA causando um primeiro dano genético e depois eles vão agir nas células causando um aumento da proliferação dessas células então esses agrotóxicos eles vão exercer os seus efeitos carcinogênicos através de vários mecanismos e os principais são eles a genotoxicidade que é a mutuagenicidade aquela capacidade de interagir com a célula e causar um dano no DNA a promoção do tumor que é a proliferação das células a ação hormonal que é aquela desregulação do sistema endócrino que eu falei com vocês anteriormente e a imunotoxicidade e é muito importante frisar o que quando a gente pensa em câncer não existe limite seguro de exposição uma única molécula de agrotóxico com potencial mutagênico e carcinogênico já pode levar ao desenvolvimento de câncer então quando entra naquela questão da ingestão diária aceitável a gente não pode aceitar essa categorização nessa categoria de ingestão diária aceitável quando um agrotóxico tem o potencial mutagênico e carcinogênico frente a isso a todas essas questões a organização mundial de saúde o órgão específico da organização mundial de saúde que é a agência internacional de pesquisa em câncer resolveu reavaliar e avaliar diversas moléculas de agrotóxicos que estão sendo usadas constantemente é importante frisar que esse processo da IARC da agência internacional de pesquisa em câncer é um processo claro transparência idôneo e baseado em evidências científicas certo e o que que eles publicaram recentemente nos meses de março e junho com relação a esses 20 agrotóxicos que entraram na lista de reavaliação a malationa por exemplo que é usada nas campanhas de saúde pública aqui no Brasil que é um organo fosforado foi classificado dentro do grupo A como provavelmente capaz de causar câncer em seres humanos por quê? porque foi visto uma associação da exposição à malationa ao linfoma non-hodic e ao câncer de próstata é importante frisar o quê? que essa malationa que a malationa é o ingrediente ativo que é usado nas campanhas de saúde pública para o controle do mosquito da dengue certo? então ela não deveria estar mais sendo usada porque dentro da lei dos agrotóxicos a lei brasileira dos agrotóxicos indica o quê? que um produto com ação mutagênica carcinogênica não pode ter registro no Brasil e no entanto ela está registrada a diazinona também que é usada ainda aqui no Brasil ela também foi classificada dentro do grupo 2A pela agência internacional de pesquisa em câncer como provavelmente capaz de causar câncer por quê? porque também foi observada a associação entre a exposição à diazinona e ao linfoma non-hódico em câncer de pulmão e leucemia e o glifosato o glifosato que é o ingrediente ativo mais utilizado aqui no Brasil é o campeão de consumo que é o glifosato ele também foi classificado como provável carcinogênico para seres humanos por causar linfoma non-hodkin é importante vocês quando a gente pensa no glifosato por exemplo o glifosato dentro da toxicidade aguda ele é classificado dentro do grupo 4 aquele lá verdinho pouco tóxico então agudamente ele é pouco tóxico só que quando a gente pensa naquela base completa do iceberg a gente vê que o que? que ele pode causar câncer certo? o 2,4-D também que é o terceiro agrotóxico o terceiro ingrediente ativo mais usado no Brasil também foi classificado como possivelmente capaz de causar câncer por quê? porque causou linfoma non-hodkin e leucemia eu vou passar rapidinho porque o meu tempo já se esgotou eu vou apresentar rapidamente dois estudos que foram realizados pelo Instituto Nacional de Câncer um que indica que a exposição a agrotóxicos arsenicais e oparaquat em regiões de municípios agricultores no Rio Grande do Sul causou lesões precursoras para o câncer de pele e um outro que é um estudo caso controle para avaliar os riscos ocupacionais e linfoma non-hodkin que está sendo conduzido dentro do nosso hospital do hospital do câncer 1 que indica o quê? que a exposição a agrotóxicos aumenta 2,35 vezes a chance de um indivíduo desenvolver linfoma non-hodkin e esse estudo a gente ainda não chegou ao número final de pacientes que vão ser entrevistados que vão ser avaliados e mesmo sem a gente chegar ao número final nós já temos esse resultado aqui são outros estudos que apresentam que indicam que a exposição ocupacional a agrotóxicos pode causar danos e câncer na saúde eu vou passar rapidamente então enfim o cenário de câncer no mundo qual é? tem uma perspectiva grande de crescimento significativo da mortalidade porém com um alto potencial de prevenção e nós podemos prevenir como? esse aumento da mortalidade por câncer esse aumento da incidência da morbidade da doença do câncer diminuindo os fatores de risco se a gente pode prevenir então se a gente tem o conhecimento de que os agrotóxicos são mutagênicos são carcinogênicos e vão levar ao desenvolvimento do câncer e se a não exposição a esses produtos pode levar ao não aparecimento do câncer então por que que a gente permite o uso desses produtos aqui no nosso país? então como medidas urgentes que nós temos aqui no Brasil é o cumprimento da legislação porque a gente tem uma lei a lei dos agrotóxicos que é bem rigorosa quando fala que agrotóxicos mutagênicos carcinogênicos teratogênicos não podem ser registrados no Brasil então o que a gente pede é o que? vamos cumprir a lei se nós cumprirmos a lei nós não vamos estar expostos a esses agrotóxicos proibir a proverização aérea proibir o uso de agrotóxicos proibidos em outros países porque nós não somos o lixo do mundo porque se não é permitido lá por que é permitido aqui? vamos também o fim dos subsídios políticos do veneno implantar nos municípios as vigilâncias à saúde das pessoas expostas aos agrotóxicos e como propostas nós temos aqui a diminuição da contaminação dos espaços urbanos e rurais por agrotóxicos o fortalecimento da agricultura orgânica e a diminuição do uso de venenos a fim de estabelecer a transição gradativa para um modelo de agroecologia obrigado pela atenção obrigado doutora Márcia